Vai para a sexta posição, mantém pressionando ali, quer pegar a quinta posição, mas por dentro fica por fora, caiu para a sétima, perdendo a posição por de graça, não deixa perder, ganha, vai para cima do quarto colocado que é o Kvyat, e pegou, pegou a posição, vai para cima agora do terceiro que está brigando com o segundo, bota Ziverstappen ali e saem lá na frente. Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem é falando é o Mocane, estamos aqui para mais uma gameplay de Motorsport Manager, vamos seguindo aqui para a nossa quarta corrida na segunda temporada, estamos bem, estamos bem, estamos bem, quer dizer, nem tanto né, mas temos muita coisa aqui para fazer pela frente, temos peças, temos patrocinador, temos patrocinador, isso é bom, porque a nossa graninha já está sozinha a hora gente, esse metabanko, nós temos dinheiro em caixa né, enfim, estamos construindo boas peças para o carro, estamos na última da suspensão, que vai ficar plantando em 16 dias, a gente tem um voto político ali, e depois a corrida, depois a gente tem um voto político, deixa o seu joinha aí, se você ainda não for inscrito, se inscreva, clique no sininho para ficar notificado das publicações dos vídeos tá, não só vídeos né, coisas que a gente publica aí, e é isso ó, já chegou duas ofertas patrocinador, beleza, Coronel hein, experimenta as habilidades no ciclismo e vence, grande Tom Coronel, Tom Coronel, opa, nós temos que consertar os carros, beleza, agora está nas peças né, deixa eu ver como é que está aqui o desempenho, o trabalho, nosso motor é o melhor do grid ainda, nosso motor ainda é o melhor do grid, estão melhorando as pecinhas ali, outras pecinhas aqui, mas é isso, é, temos as três, os três patrocinadores, nós veremos aqui agora, Singapur Airlines, 260 mil por corrida, ó, já sei que esse aqui está pagando pouco, ou Bush's Best, por 20 mil das 300 mil, isso aqui seria o equivalente a 6 milhões, é isso? Isso, vamos colocar aqui 300 mil a mais no bolso, e vamos ver nossa votação aqui, que é sobre o que, gente, eu nem vi o que tinha de votação esse ano né, pista C por pista D, vou abster, que pra mim não faz diferença, estão sendo três votos ainda, três votos, é, dois compostos pneus de tempo seco, isso é bom, isso pode ser bom, mas eu vou abster, hein, vou votar a favor não, apenas se eu ficar virtual, vou votar contra com vários votos, remoção de peso, vou votar contra que eu detesto remoção de peso, então vamos lá, essa aqui eu vou me abster, só a Claire Williams declarou a favor, já foram três, quatro, seis votos contra, e 7 a 6, hein, 7 a 6, foram contra, substituí a pista D pela pista C, eu nem leio, nossa, eu vacilei, porque se fosse pista rápida era melhor, né, mas beleza, e agora sim a gente vai lá para a UGP de Tondela, em Portugal, quantas votas serão, vamos ver aqui, vamos ver nosso briefing, ó, tem previsão de chuva no treino, e não tem pra corrida, mas a gente sabe que de vez em quando acontece, aí serão 51 votas, bora lá, bora lá então, bora lá então galera, nossa, bora pra, vem comigo então pra nossa classificatória, galera, bom, choveu no treino realmente, parece que não vai vir chuva aqui, e a chuva no treino acabou atrapalhando, porque eu quis virar o super macio, eu forcei muito o super macio pra virar o level 3, e acabei perdendo na classificatória, então vamos do super macio aqui, porque pelo menos a gente já garante isso também, e eu vou fazer o Q1 acelerado, e realmente torcer pra não ter chuva, opa, peraí, por que que isso tá assim? Deixa eu aproveitar e fazer um teste, que se tiver errado eu conserto depois, mas eu acho que tem que ser assim, e se tiver chuva, que seja só no Q3, daquele jeito que só a gente consegue fazer tempo rápido, né? Mas, olha aqui ó, tá bom, eu vou deixar acelerado aqui, e torcer pra dar bom. Bora lá galera, ó, o Q2 vem daquele jeito, né? Eu vou sair com o pneu de chuva pra fazer uma volta aqui, e torcer, o que eu torço é pra que chova nos minutos finais, nos dois minutos finais pra frente, porque a gente consegue a pista seca no momento que ninguém vai conseguir, tá? E eu vou deixar acelerado aqui, né? Se ela ficar seca ali, se ela chover no finalzinho, a gente faz aquela estratégia, se não, a gente sai em bom pra ser bom aqui, vai ter com pouca aderência, a gente já sai com o pneu que a gente quer ir para o final, tá? Eu já vou sair com o pneu de chuva direto, porque quando for, já vai ser o plano de chuva, tá? Mas deixa eu acelerar, né? Tô falando demais. Então vamos lá, hein galera, eu vou sair inclusive com o super macio mesmo, que é o pneu que a gente quer ir pra corrida. Espera um pouquinho aqui. Aí, põe o super macio no outro, que é o que a gente inclusive tem mais desempenho. Apesar porque não fez uma boa volta com ele lá, mas agora eu acho que vai porque a aderência tá baixinha, e nós não vamos ser atrapalhados diferente da outra vez, hein? Todo mundo de ultra macio, vai todo mundo melhorar o tempo, mas... Opa, peraí, porque o Norris vai ser atrapalhado sim, pelo Latif, hein? Vamos ver se o Latif abre quando ele abrir a volta, hein? Olha lá, não tá abrindo, ó, tá atrapalhando. Beleza, agora ele abriu, mas ainda continua atrapalhando, hein? Ó, o Sainz vai fazendo a volta mais rápida. A gente não tem que fazer a volta mais rápida, tem que ficar entre os 10 primeiros, lembrando disso, hein? Porque vai todo mundo de ultra. Ricardo em nono e o Norris em décimo sétimo. Bom, agora é torcer pra pista com essa seca, mas eu não entendi essa do Norris não, hein? Foi muito atrapalhado, é sacana. Bom, galera, ó, olha aí o momento, hein? Eu vou esperar um pouquinho pra sair mais dentro dos 8 minutos, pra sair com a melhor volta possível, apesar do que pode ser que acabe a chuva. Mas, vou sair... Ó, quer ver? Ah, um minuto e meio... Agora, ó... E vou sair de ultra mesmo, tá, galera? Porque eu não vou gastar o Super Massi novo, nem gastar um gusado aqui. Se bem que eu acho que eu vou gastar esse usado, hein? Acho que eu vou gastar esse usado, não. Vamos sair com o Ultra Massi novo aqui. E vamos acompanhar, porque pode ser que a chuva... É, a chuva vai parar no final, hein? A chuva vai parar no final, nós vamos sair de novo. Ih, não, vai parar, mas vai subir. Vai parar, mas vai voltar. Vai voltar muito. Então, olha lá, essa volta é a que vale, hein? Essa volta é a que vale. É, mas foi muito mal, Ricardo. Sétimo lugar, nono lugar... Nono lugar. É. É. É isso, galera, é isso. Não vou nem gastar um pneu intermediário, não. Vamos lá, vamos lá pra corrida. Vou só deixar ele acelerar. Bom, então, aqui. Estamos pra corrida, deixa eu dar a primeira coisa aqui. Previsão do tempo, beleza. Vai sair na chuva, então a gente vai conseguir fazer a mesma tática para os dois, hein? Uma parada só. Com o Super Massi, 51 voltas. Então, 34. Com 34, são 68. Isso, bem que rapaz que é até com o Ultra Massi. Até com o Ultra Massi, capaz não dá pra fazer uma parada só. Não, dá não, beleza. Beleza, então a nossa tática é uma parada só. Com o nosso regular de corrida e pneu Super Massi, então a gente tem um aumento de desempenho. E vamos sair queimando, torcer pra que eles não batam em ninguém e que essa chuva, se vier, venha... Tomara que não venha, na verdade, não vai? Vamos ver, né? Não dá pra largar, né, gente? Ricardo, na nona decepção. Ricardo, na nona posição. Norris na décima sétima. Sem dúvida, muitas... Muitas... Muitas decepções. Largada do Ricardo não foi muito boa, mas ele consegue se embrenhar ali. Olha, o Leclerc já pulou lá pra frente. O Ricardo pula pra frente agora no lugar. Vai pra sexta posição. Mantém pressionando ali, quer pegar a quinta posição, mas por dentro fica por fora. Caiu pra sétima, perdendo a posição por de graça. Não deixa perder, ganha. Vai pra cima do quarto colocado, que é o Kivet. E... Pegou. Pegou a posição. Vai pra cima agora do terceiro, que tá brigando com o segundo, hein? Botas e Verstappen ali e saem lá na frente. Olha essa pressão aí do Ricardo. Enquanto o Norris ainda na décima oitava posição. Aí não. Ricardo indo pra cima do... Botas botou de lado. Opa! Quase, quase o toque ali, meus amigos. E teve o toque do Buemi com o Stroll. E olha o Ricardo, hein? Ricardo vai tomar pressão agora. Deixa eu ver como é que a galera tá. Deixa eu já segurar o pneu também, porque eles estão segurando o pneu. Isso. Eu poderia até pressionar o pneu um pouquinho, mas o enriquecimento tá muito bom. Norris errou lá atrás. Quase o toque pra cima do Hamilton. Quase. Buemi e Stroll tomaram punição, hein? Buemi e Stroll tomaram punição. Vamos acompanhar o Ricardo, que tá na terceira posição aqui. Muito bem. Belezura. Vamos acompanhar a galera também. Deixa eu botar na velocidade 4 agora, hein? Norris, décimo sétimo, décimo sexto. Tá lá brigando com o Buemi, com o Hamilton. Com a Redest. Com a linda Desert Redest. Opa! A Redest tocou nele, amigo! Não foi a Redest, não, velho. Foi o Vantor. Como assim, velho? Foi ele que tocou? Nenhuma ação tomada. Ó, então... O problema é isso, hein? Quantas voltas o pneu mais duro dá? 46 a 48. Dá mais umas voltinhas aí, velho? Eu mandei ele dar mais umas voltinhas aqui, queimando. Ok, a gente troca o pneu duro pra ele, né? Tipo, verdadeiro... Cuida-se. Aí, ó. Tá tendo desempenho, beleza. Não, peraí, velho. Você tá tendo desempenho, beleza. Vou botar até no laranja aqui, velho. Vou deixar essa tela ali aberta, hein, galera. Vamos ver aqui como é que tá aquilo ali, ó. Se esse negócio zerar, beleza. Se não, deixa estar. Opa, beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora a gente garante que ele vai até o final. Já são 45 voltas pro final. O problema é o tanque, né? O tanque é só de 31. Então não. Então, peraí, deixa eu cancelar essa pausa. Vamos fazer o pit stop dele. Não vamos trocar o pneu. Não vamos encher o tanque. Vamos só trocar a asa. Porque o toque que teve ali atrás, tá? Aí a gente vai voltar... Não. Aí deixa assim. E desce, bateu lá atrás. Tadinha dela, gente. Vamos salvar ela lá, coitado. Vamos salvar ela lá, gente. Ó, o Pérez não tomou punição. O Norris chegou aí pro oitava posição de uma vez e parou. Vocês viram? Não entendi isso, não. A asa já tem que saber melhor. Claro, né, amigo? Agora é o seguinte. Mantenha o amarelo amarelo. E você, Ricardo, fica... Calma. Fica, Ricardo, no laranja. Amarelo, laranja. O Ricardo tem que abrir um pouco. Por quê, ó? O Sainz abriu 3.2 do Verstappen. Tem que abrir o quarto da gente. Pneu super aquecido. Então segura o pneu aqui um pouco. O cachorrada latindo. Eu acho que eu vou ter que mutar, hein? Acho que eu vou ter que mutar. Vou mutar. Vou mutar. Vou mutar. Ó, Ricardo já está diminuindo bem a diferença para os líderes. Eles estão agora segurando, com certeza. Não, agora eles vão queimar. Então eu vou fazer o seguinte. O meu pneu já está muito ruim, então eu vou botar ele segurando um pouco, mas mantendo a pressão no motor. É, aí a diferença voltou a ser grande, né? Mas não tem problema, porque a galera vai parar daqui a pouco. Ó, oito segundos, velho. Olha o que está fazendo, hein? Deixa eu botar aqui no amarelo, então. O que é isso, velho? Olha o Sainz. Olha o Sainz parou e voltou na frente do Ricardo ainda, meu amigo. Que gritaria é essa aí, porra? Cala a boca, cachorro. Gastou só dez segundos na parada? Não entendi essa não, tá? Não entendi essa não. Deixa eu botar no amarelo aqui, ó. O pneu do Norris já está ok. O pneu do Ricardo ainda posso segurar um pouquinho, tá? Meu Deus, velho. Olha isso, cara. Vou ter que botar de novo aqui, gente. Mas vamos acompanhar, vamos acompanhar, hein? O Ricardo ainda na pista, na terceira posição, com 2.3 de vantagem para o Bottas. O abandono do Boemi, velho. Foi bem na hora que o Norris falou O Sia Lator. Para mim, ele que tinha batido, velho. Meus amigos. E vai, hein? Menino Norris vai para cima também. Os carros deles é ruim, né, Norris? Se bem que tem um Latifi aí na sua frente, mas beleza. Os carros deles são bem ruins. Você tem que estar na frente deles mesmo. Olha aí, galera parando. Galera parando. Olha o Vestapenho que fez com esse pneu, hein, amigo? Foi até onde não podia para botar. E aí, caiu para a quarta posição. Vamos ver, porque o Sainz já está com o pneu. Agora que a gente está perto da metade desse pneu aqui, eu posso segurar ele um pouco ainda? O pneu desgastou lá atrás. Então, o pneu desgastou. Eu vou segurar aqui um pouquinho. Vou botar ele aqui, ó. É laranja. Por quê? Deixa eu ver um negócio aqui. Faltou 32 voltas para o final. Então, eu posso colocar esse pneu a qualquer momento para os dois, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Com o Norris, eu vou colocar agora. Já que o pneu dele desgastou, é melhor eu já colocar agora. E o tanque, hein? 31 voltas para o final. Exatamente 31 voltas no tanque, tá? A gente vai até poder sair no laranja, laranja. Vamos ver a parada do Norris aí, se não tem nenhum erro. Nenhum erro, que beleza. Quinto melhor pit, hein? Quinto pit da noite. E aqui eu posso botar no amarelo, amarelo. E deixar o Ricardo vir para tentar abrir mais, né? Vamos ver se ele está abrindo. Vou até botar ele no laranja, laranja, tá? Ricardo vem no laranja, laranja. O Norris. Eu já vou botar ele no amarelo do motor aqui. Para conservar um pouco. O Ricardo não vai conseguir abrir muito do Verstappen, né? Vai ficar nessa faixa aí de 4.9. Não, está abrindo, hein? 4.9. Erro do Norris lá atrás. E quase o toque para cima do Hamilton. Está bem que não tocaram, hein? E vamos ver aqui se a gente consegue dar mais um gás. E aí tocou. E Norris... Opa! O Norris saiu lá atrás. E vem o safety car, cachorrada latindo. Então, vamos parar. Fazer a troca. Encher o tanque. Na verdade, colocar aqui... Eu vou colocar mais volta mesmo, viu, velho? Porque aí eu posso mandar eles forçarem, tá? Mandar o Ricardo forçar no caso, né? Já que o menino Norris aposentou, não. Abandonou. E vou mutar, hein? Galera, algumas anotações agora. Primeiro, o Sainz deu uma sorte e um azar. A sorte é que ele conseguiu parar e voltar. Fazer a segunda parada dele e voltar na frente. Porém, ao mesmo tempo ele voltou na frente sem a real vantagem, porque está todo mundo agora coladinho. Segunda observação. Tem uma chuva. 38 para 51 são 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ali tem uma chuva, velho. Vão ser 12 voltas de chuva, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter que parar assim lá. Eu vou parar e vou botar intermediário, tá? Alguns caras vão arriscar não parar. Mas, ali é para intermediário. Então, perna para aqui, eu te quero. Motor para aqui, eu te quero. E vamos acompanhar essa relargada aqui, hein? Do Ricardo coladinho. Que conseguiu sair exatamente na frente do Vestap. Por isso que eu comemorei. E, nossa senhora, o Ricardo já vai para cima. Gente, isso é totalmente errado, tá? O momento não é a hora que o Safety Car entra nos boxes. O momento é a hora que a corrida é relargada. E ela só é relargada ali, né? Então, isso aqui, galera, não podia fazer, não, viu? Então, quer dizer, menos era assim, né? Agora, a Liberty Media gosta das tretas. Olha o Ricardo pulando para a primeira posição. Vai, Ricardo, meu querido. Vai, Ricardo, segura aí, velho. Segura que eles estão pressionando. O Verstappen também. O Verstappen é vantagem, porque o pneu do Verstappen já está mais zoado, né? Isso, meu amigo. O Ricardo, por favor, não erre. Desce o pé aí, meu querido, que agora é com nós. Desce o pé aí, que eu te garanto essa vitória se você não errar, hein? Quer dizer, isso, se minha equipe de parada não errar também, né? Mas lá na volta 40... Lá na volta 40, mais ou menos, a gente pode parar. Eita, Sainz ainda teve um toque no Sainz, que ele teve que consertar a peça. Já vou segurar aqui um pouco o pneu, porque o pneu já está num aquecimento muito forte. Sainz consertou a peça e ainda bateu. Olha, olha para cima. Ele bateu no mesmo lugar do Norris. E, 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 e não veio o Safety Car. Ainda bem também, né? Amor de Deus. Mas vamos embora, Ricardo. O Daniel Ricardo foi muito ousado, pegou a posição ali e vai-se embora na frente, abre 2.7. Não consegue abrir mais. Vou segurar um pouco o pneu aqui, manter o motor no vermelho. Isso, vamos abrindo. Vamos abrindo, porque o Bottas está vindo com o quê? Com a faca nos dentes, hein? E, Ricardo, é só a chance de mostrar para a Renault, hein? É só a chance de mostrar para a Renault que você escolheu bem, hein? Ixi, mas o menino... O menino Bottas aí com a faca nos dentes... É, mas segurando o pneu, amigo. Está segurando o pneu, é porque a gente tem mais pneu, hein? Todo mundo segurando o pneu ali. E só vai, irmão. Só vai. 1.7 eu não consigo entender. O cara segurando o pneu chega perto da gente. É porque o motor dele é melhor. O motor dele é... Quer dizer, o acerto dele é melhor, né? Para essa pista. É o motor, né? Mas beleza. 2.4 de novo. 2.2. Início da volta. 17 voltas para o final. O pneu super aquecido, eu vou ter que segurar um pouco aqui, ó. Isso. Isso. Beleza. Vou até fazer assim, que é como é que ele está lá, ó. É como ele está. Mas qualquer coisa, nós sobe o motor de novo. Vai, Ricardo. Ih, Ricardo. Isso. E bem que o pneu dele, né? O pneu dele está acabando lá, mas ele vai parar, né? Perdi velocidade nas retas. Fudeu, amigo, fudeu, fudeu. Opa, Drive Turbo Verne, hein? Mercedes não vai pontuar, hein? Mercedes não vai pontuar. Deixa eu botar o pneu no amarelo aqui. Porque agora é o seguinte, amigos. Daqui a pouco, hein? Volta 39 começou. E agora é a hora da verdade. Eu, na teoria, não preciso botar pneu intermediário, né? Porém... É, mas eu vou colocar. Vou dar mais uma volta. Por quê? O que vai acontecer? Presta atenção. O Bottas provavelmente vai parar nessa volta, hein? Não vai, né? Ele vai esperar mais uma. Vou mandar o Ricardo queimar tudo aqui agora nessa próxima volta para parar. Ixi, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai parar sim. Ele vai parar, ele vai parar. Põe o intermediário, menino Ricardo. O tanque de combustível. É isso mesmo. Só que ele vai voltar sim, ó. Laranja, laranja. Porque agora é a hora da verdade. Não errem, por favor. Parada excepcional. Voltou na segunda posição. Mas o Verstappen não tem pneu intermediário. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Que isso, velho? Estou tomando pressão da Ferrari com esse pneu aí que não é o certo, meu filho. O Verstappen ainda meteu a volta mais rápida ali, velho. E ninguém vai tirar. Que isso, velho. Ô, meu jogo. Isso é momento de intermediário, meu filho. Não. Ele não dá conta de passar. Ai, foi no modo realista que o jogo fica realista. Ah, pelo amor de Deus. Não fica realista. Ficar mais difícil não quer dizer mais realista. Zero. Aí, ó. Agora sim o Ricardo. O Ricardo está tirando do Verstappen. 3.9. Será que tira até o final? É, meu filho. Mas se você não chegar... É muita mentira. Não é, filho? Você não tem escolha mais, não. Agora você tem que ir até o final. Agora, eu sei. Você vai ir até o final desse jeito. Pneu super aquecido. Nelsinho, o Piquet abandonou lá atrás. E a gente vai chegando, hein? Vai chegando no menino Verstappen. 2.6. 2.4. 4 voltas para o final. A gente está passando agora. É o Hamilton, hein? E o Verstappen parou. O Verstappen parou. Tentou abrir o que podia. Voltou na segunda posição ainda, hein? Voltou na segunda posição o Verstappen. Ricardo, vem. Meus amigos. Eu ia ficar muito pela vida. Olha o Leclerc na quarta posição. Com a Ferrari... Arrebentada. 2 voltas restantes. Ricardo vai abrir a última volta com 4.6. De vantagem. Vem. Daniel, Ricardo. Com muita vantagem. Que eu posso até segurar o motor aqui. Porque ele está forçando muito. Para a esquerda. Última reta. Apontou. Vence o GP. De tom dela, Daniel Ricardo. Há muitos anos, minha gente. Uma McLaren assim. Não vencia uma corrida. A McLaren volta a vencer uma corrida, meus amigos. Com uma grande pilotagem de Daniel Ricardo. Ricardo. Bom, galera. Olha isso, hein? Só o Ricardo garantiu o primeiro geral para a gente, hein? Velho. Sensacional. Traço. Nossa, negociabilidade mais 18. Mas ele já é negociabilidade alta, velho. Poxa, tinha que ser o Norris para ganhar a corrida, hein? Tinha que ser o Norris para a gente ter uns patrocinadores bons. Mas, beleza, hein? É isso. É isso. É isso. E a grana ainda é menos 573 mil. Que beleza, hein? Vamos lá para o resultado. Ah, não. Deixa eu mostrar para vocês. Com isso, ficou Ricardo, Verstappen e Bottas, né? O Verstappen tem 70 pontos. O Verstappen bota 58, o Ricciardo com 49 junto com o Verne. E, com isso, a Red Bull tem 88, a Mercedes 69 e a McLaren 65. Estamos perto da Mercedes, porém, a Renault tem 64. Então, está bem coladinho aqui. Essa briga, ó, é bem provável que a gente precise pontuar muito. De preferência com os dois, né? Muito bem, no caso, igual foi essa corrida. Para a gente tirar a diferença da Red Bull para ser campeão. Eu acho que não vai dar, porque a Red Bull está conseguindo pontuar com os dois. Por exemplo, o Ricciardo está sempre ali perto dos quatro primeiros. E o Pérez, dessa vez, olha lá, 7. Então, ganhou mais 6 pontos. Já é um cadinho a mais para abrir, né? Então, talvez seja difícil, inclusive, a gente ser campeão nesse ano, tá? Eu achei que poderia ser. Quer dizer, não sei. Vamos ver as peças novas, né? Talvez venha. Vamos lá para a entrevista para a gente encerrar este vídeo. Agora aqui, então, galera. Vamos na nossa entrevista. Vamos falar sobre o batido Lando Norge. Quem é a culpa? Ele vai precisar refletir muito sobre ele. Foi uma estratégia da minha parte. Foi tipo forçar quando todos os fósseis acontecem. E ele não estava nem forçando muito, né? Vou falar que ele vai precisar refletir sobre a vida. Perdeu 20% de moral. Não tem problema. Precisa pensar melhor na vida. E é isso, hein, galera? Vitória de Daniel e Ricardo! Que beleza, hein? Bom, a próxima corrida será na Cidade do Cabo com 68 voltas e sem chuva. Sem previsão nenhuma de chuva, tá? Mas a tela é outra história, né? Enfim, galera. Vamos encerrar este vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanham. Amanhã estaremos de volta. Fica com Deus. Aquele abraço. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.